O cordão de três dobras, o que é isso? Ele estava falando sobre o casamento. Você sabe que se você pegar um casamento, ele só é completo com os três, que é o esposo, a esposa e Deus. Se não, ele vai se quebrar. Se o casamento não tiver os três, ele se quebra. Então você vê, dobras, cordas, são fibras. Você sabe que cordas são fibras, né? Fibras que sustentam. Então você pega duas fibras humanas e uma fibra divina, e enrola essas três. Então você tem três dobras. Se você pega o esposo, a fibra humana, a esposa, outra fibra humana, e enrola na fibra divina, então se torna eterno, não se quebra. Amém. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Como é que é? Fui pesquisar isso aqui para ilustrar. Pronto. Vamos aqui hoje, então. Aqui está três tiras, três cordas. Essa corda vermelha aqui nós vamos chamar o Espírito Santo. Amém, irmão? Você está entendendo? Amém. Essa corda vermelha nós vamos chamar o Espírito Santo. Essa corda branca nós vamos chamar o esposo. E essa cordinha aqui mais bonitinha nós vamos chamar a esposa. O que é que ele quis dizer com o cordão de três dobras? Você vai pegar o cordãozinho e vai tecer eles unindo. Isso, uma trança. A Bíblia diz que é o cordão único. Você vai trançar ele. Vai ter gente que sabe trançar aí? Quem são as mulheres aí que sabem? Então, veja só. Estou fazendo aqui, tentando fazer, né? Olha só. Pronto. Vamos aqui, ó. Então, você vai trançar. Para quem está em casa para ver aí. Você vai trançar e vai ficar só um cordão só. Está entendendo o que ele quis dizer? Então, o cordão, nas três dobras, o cordão, três dobras, três tiras, unido, não se rompe. Então, quando o casamento pega o marido e a mulher e Deus, entrançado, entrelaçado, formando uma só fibra, não vai torar. Quero ver esse casamento se acabar. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, Deus está entranhado aqui, unindo. Deus está entranhado aqui. Quando você enrola as fibras, você enrola, ela fica entranhada, né? Não sei se vocês já viram a corda, né? Como é que é? As cordas. Fica entranhada. Então, é aquilo, ó. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu. Deus entranhou nesse meio. Então, o homem não pode separar, só a morte os separa. Então, quando vai para um casamento que diz até que a morte os separe, se Deus estiver no meio, só a morte os separa. Amém. Agora, se pegar, tirar a tirezinha e deixar só os dois. Eita, vai enrolar aqui. Enrola, 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 enrola. Vai chegar um dia que vai quebrar tudo, vai quebrar tudo e tudo vai quebrar. Pronto. Quebrou. É o que está acontecendo no mundo hoje. Um monte de casamento quebrados, acabados. E quando é assim, ó. Preste atenção no que eu vou dizer para você, ó. Acaba, aí diz, quem casar com a repudiada comete a adultério. Aí o outro lá se juntou com a repudiada. Mais um adultério. O outro se juntou com o outro que se separou. Mais outro adultério. E assim está entranhado o mundo de adultérios. Mas onde eu estou, as três dobrazinhas, então fica ali, ó, até que a morte se pare. Sabe? Problemas vai ter no casamento. Qual o casamento que não tem? O profeta William Branco disse, casamento perfeito não é aquele que não tem problema, não. Mas é aquele que supera todos os problemas. Sabe? Então problemas vai ter, dificuldade vai ter. Mas Deus está no meio para fazer superar isto. Então o cordão de três dobra, onde Deus está, onde Deus está, a eternidade está. Então não pode se quebrar, é para sempre.